RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como calcular uma estatística Z em um teste sobre uma proporção. E, para isso, temos um exercício aqui. A prefeita de uma cidade viu um artigo que afirmava que a taxa de desemprego nacional era de 8%. Ela quer verificar se isso é verdade para a sua cidade. Então, ela decide coletar uma amostra de 200 pessoas para testar a hipótese nula, que, neste caso, é de 0,08. Ou seja, a taxa de desemprego na sua cidade é igual à taxa nacional contra a hipótese alternativa, que, no caso, é que a taxa de desemprego na cidade é diferente da nacional, onde P é a proporção de pessoas na cidade que estão desempregadas. A pesquisa concluiu que 22 pessoas estavam desempregadas. Supondo que as condições para inferência foram atendidas, lembrando que essas condições são as aleatórias, as normais e as independentes, que nós vimos em outras aulas, identifique qual teste de estatística é correto para esse teste de significância. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá! Primeiro, nós temos a nossa hipótese nula, que é a hipótese de que a proporção de pessoas desempregadas na cidade é igual à proporção nacional, que, neste caso, é de 0,08. E temos a hipótese alternativa que diz que o desemprego na cidade é diferente de 0,08, ou seja, diferente de 8%. E digamos que a prefeita da cidade definiu um nível de significância igual a 0,05. E o que vamos fazer aqui é realizar um experimento. Basicamente, nós temos toda a população da cidade aqui e a prefeita pega uma amostra de 200 pessoas. Então, o n é igual a 200. E, claro, vamos supor que essa amostra seja menos que 10% da população e, com isso, atende à condição de independência. E, para calcular a estatística da amostra, olhando para essa proporção real aqui, nesse caso, vai ser a probabilidade das pessoas estarem desempregadas na cidade. Então, seriam 22 pessoas em um total de 200. Portanto, 22 dividido para 200. E isso é igual a 0,11. A próxima etapa é assumir que a hipótese nula é verdadeira. E qual é a probabilidade de se obter um resultado tão longe ou mais longe da proporção da população? E, claro, se essa probabilidade for menor do que esse alfa aqui, que é o nível de significância, então, nós devemos rejeitar a hipótese nula. E isso significa sugerir a hipótese alternativa. Mas como você calcula essa probabilidade? Um meio de fazer isso é pensar no desvio padrão da proporção da população. E nós podemos fazer isso com um teste Z. E esse teste vai ser igual à diferença entre a proporção da amostra e a proporção da população, ou seja, 0,11 menos 0,08. E nós dividimos isso pelo desvio padrão. E isso vai ser igual à raiz quadrada dessa proporção aqui, já que nós estamos assumindo que a taxa de desemprego na cidade é igual à taxa de desemprego nacional. E nós multiplicamos isso por 1 menos 0,08, que é a mesma coisa que 0,92. E, claro, isso aqui nós vimos nos vídeos de desvio padrão. E você divide isso aqui pelo n, que nesse caso é 200. E isso aqui você pode resolver com uma calculadora. Mas esse valor de Z vai nos dar quantos desvios padrões de 0,08 vão ser iguais a 0,11. E você poderia utilizar uma tabela de Z para descobrir qual é a probabilidade de chegar longe ou mais longe da proporção verdadeira. E isso vai nos dar um valor de P que podemos comparar com esse nível de significância. E se você quiser generalizar isso, existe uma fórmula. Você pode dizer que esse Z é igual à proporção da amostra menos a proporção da hipótese nula, que nesse caso é essa aqui, dividido pelo desvio padrão, que é a mesma coisa que a proporção da hipótese nula que multiplica 1 menos essa proporção da hipótese nula, dividido pelo tamanho da nossa amostra. Deixa eu até aumentar essa raiz aqui para ficar melhor. E nos próximos vídeos nós vamos calcular isso e vamos aprender a utilizar uma tabela de Z e ver qual é a probabilidade de calcular o extremo ou o mais extremo de um resultado e comparar esse valor com o α. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!